Bem-vindos aí ao canal, para quem está me acompanhando, eu sou Eduardo de Conte Meira Flores e aqui vai a minha dica de batata rústica. Para quem gosta de fazer batata rústica e tem um estabelecimento assim no seu negócio, aqui fica a minha dica e eu já trabalho há bastante tempo fazendo isso, então eu vou deixar essa dica aí para vocês, para você que tem um estabelecimento comercial, tem o seu negócio e quer aprender uma receita prática, básica, que eu acho que vai render frutos e lucros para o seu dia a dia, ela é mais nessa época de pandemia, ou não sendo em pandemia, eu quero que todos aí fiquem com essa dica, aqui eu separei aqui uma quantidade de batata, como todos podem ver, e agora eu vou mostrar, eu vou picar ela, eu comprei isso aqui, para dar uma carinha mais bonita para a batata, mas vocês podem fazer ela com casca, ou vocês podem cortar ela assim, tipo meio que em triângulo, seria assim, eu vou mostrar para vocês aqui, você pega a batata, vou fazer aqui, uma tábua, deixa eu fazer uma tábua aqui, uma tábua, uma tábua aqui, cortando elas em tiras assim, meio que na diagonal porque ela ganha esse formato assim, formato de batata rústica, então segue a minha dica, eu vou mostrar para vocês, então tá, e pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica, trazer uma pertinho de vocês aqui para vocês olharem, aqui está a batata, ela tem que ficar mais ou menos com essa textura assim, assim que tem que ficar batata, assim, eu dou preferência para uma batata mais grande, se você não tiver o cortador, eu que sou um cara criativo, antes de ter esse cortador aqui que eu comprei, eu acho que não sei em qualquer lugar, mas esse cortador, sabe aquelas latas de milha ervilha grande, você pode cortar ela, como aquelas tesourinhas de cortar metal, e aí você corta uma parte que ela tem essa medida, que ela vai fazer esses volteadinhos aqui, e você também vai conseguir cortar, eu vou botar agora para fritar aqui a batata, que eu botei aqui, e aí nós fechamos ela, o óleo tem que cobrir, né, para ela ficar bem frita, mas está ficando a primeira fritada aqui, ela tem que ficar com essa textura, olha ali como é que ficou, olha que coisa linda, vou botar aqui um salzinho aqui para dar uma secada, para retirar bem o óleo, porque o óleo é uma coisa importante para retirar, e nós vamos botar ela aqui em cima para ficar mostrando para vocês, uma batata lústica, que você tem que fritar, ela tem que ficar mais ou menos nessa textura aqui, está vendo aí, assim, aí quando você pegar, você vai pegar ela aqui, e vai congelar ela assim, para poder usar ela outra vez, você vai pegar essa batatinha frita pronta, e vai congelar, depois ela vai fritar bem rapidinho, mas ela vai virar batata lústica, aí você congela, e aí no outro dia você pode usar ela, mas tem que ser freezer, não vai de geladina, ela vai ficar molenga, então tá, aqui fica a minha dica de batata lústica aqui, ela tem que ficar com essa textura aqui, para congelar, no outro dia você vai botar ela, vai fritar, aí ela vai ficar como você quer, mas ela tem que ficar aqui, olha que coisa linda, todos acompanhem minhas dicas aí, e aí gosta de ambrosia, olha a minha receita aqui, tem como é que se faz essa delícia, aqui eu vou pegar um pouquinho, para você ver, olha que coisa boa, humm, isso aqui eu amo, humm, faz um cortão aqui, não entra fome de ambrosia, que delícia, e aí é E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí